Fala aí, gurizada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Depois de muito tempo sem postar vídeo, né, gurizada? Infelizmente o canal ficou parado aí por mais ou menos uns 5 meses. Por um motivo nada legal, infelizmente minha câmera estragou. Era uma câmera que eu tinha desde 2015, agora, em 2022, ela estragou de vez depois de 7 anos aí. E por isso não consegui postar mais nenhum vídeo de pescaria. E nem mais um vídeo aí pra vocês no canal. E pro canal não ficar muito tempo parado, decidi gravar com o celular alguma série de vídeos de dicas aí que seja mais acessível do que eu conseguir gravar com o celular. Claro que não vai dar pra eu gravar aqueles vídeos de pescaria dentro da praia, lá dentro do mar, que nem eu gravava com a GoPro, né. Então, gurizada, quem puder, quem quiser dar uma força aí pra mim, consegui arrecadar uma graninha pra comprar uma nova câmera, vou deixar minha chave Pix aparecendo aí. Qualquer valor é bem-vindo, 1 real, 50 centavos, 2 reais, cada um der uma forcinha aí vai ajudar eu conseguir arrecadar o dinheiro e o quanto antes conseguir comprar uma câmera nova e voltar a gravar os vídeos aí pra vocês em campo, tá. Bom, vamos lá, gurizada, vou mostrar passo a passo pra vocês como é que é o nó, tentar ser o mais rápido possível pra não enrolar vocês. Tô aqui com o anzol, anzolzinho particularmente grande, fica mais fácil a visibilidade, também uma linha multifilamento, que não é a linha ideal pra mostrar esse nó, porém, ela é a que mais iria ficar visível aqui, se eu usasse uma linha de nylon ia ficar um pouco apagada nesse meu fundo branco aqui. Então, gurizada, pegando a linha, você vai deixar o anzol assim, desse modo, vai botar pela frente do anzol a linha, passar pelo olhar aqui e vai puxar um tanto aí pra poder trabalhar com o nó. Agora a gente vai trabalhar aqui de 5 a 7 voltas ao redor dessa linha principal aqui que vem da pernada, pegou a linha que sobrou aqui, segura, a gente vai fazer aqui umas 5 voltas aqui, já tá bom, dependendo da espessura da linha tem que dar uma variada na volta, mas normalmente entre 5 a 7 voltas fica bom. Eu já fiz 3, 4, 5, ó, tá, 5 voltas aqui, como é que ficou? Ficou aqui o olhar aqui embaixo, né, fechadinho e a linha sobrando aqui em cima. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que voltar essa linha aqui pelo olhar, ó, passou por dentro, e no que passou por dentro a gente vai segurar ela, falei que tá desfocando, ó, a gente vai segurar ela ali e já vai voltar aqui por baixo desse outro olhar que formou, fazer tipo um 8, passar a linha pelos dois, pelos dois buracos, fazendo um, basicamente um 8 aqui, ó, formado ali, o nó já tá praticamente se formando ali, ó, quando apertar ele, der o aperto final, ele vai ficar bonitão aqui no olhar, botar um pouquinho de saliva ou uma coisa pra não queimar o nó e apertar. Inclusive, ó, vou ir apertando aqui, ó, ele vai até correndo, ó, tá vendo? Ele vai correndo, bonitão, chegou aqui, ó, vê que o nó já tá bonito, agora é só dar o aperto final. Segura aqui rapidinho, dá o aperto final, ajuda com a unha ali também pra ficar bem apertadinho, e tá aí, ó, o nó com 5 voltas, ficou assim, bonitão, agora é só cortar o excesso ali da linha, deixando uma beirinha pra não correr risco de correr e arrebentar. E é isso, grudada, tá pronto o nó, bem simples e fácil, não demorei 2 minutos, eu acho, pra mostrar pra vocês. Então é isso, grudada, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, não se esqueça de deixar o like aí pra fortalecer, também se inscrever no canal, pra receber os próximos vídeos, e quem puder dar aquela força no Pix aí com qualquer valor, vou ficar eternamente grato pra ajudar aí a gente a arrecadar dinheiro pra comprar a câmera e ver se já setembro aí, outubro, sei lá, na primavera, consiga voltar com os videozinhos de pescaria com uma camerazinha nova, beleza? Quem ajudar, com certeza, eu vou agradecer futuramente nos próximos vídeos aí, pra fazer uma listinha, qualquer valor, tá, grudada? Então é isso, grudada, muito obrigado por ter assistido, nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço, falou!